Vamos lá, né? Vamos lá. Vou dizer o seguinte, eu vou dizer o seguinte, falei aqui na abertura. Não, eu tô tranquilo, só que não. Mas o Palmeiras está vivendo a mesma realidade que o Botafogo no ano passado. Aqui, ó. Ele se abalou depois do empate contra o Fortaleza, especialmente depois da derrota contra o Corinthians. Então, nesta sexta-feira, o Grêmio elimina qualquer chance de título do Palmeiras. Qualquer chance de título. E aí o Palmeiras vai... Respirar. ...fintar a bela até o final. E respira também. Aí o Abel cai. E respira. O Grêmio tem sido freguês do Palmeiras nos últimos anos. Mas esse portal será fechado hoje. O Grêmio vai competir, vai lutar. O Grêmio está encerrando a temporada, buscando, quem sabe, até se for G9, uma vaga de liberdade. Hoje o Grêmio vence. Agora a gente está gravando aqueles conteúdos do nosso lado de Acabó. Estamos mais no ar. Estamos só trocando uma ideia, só entre amigos, parceiros. E aí, Chico, como é que vai ser o jogo? Deu ruim. Ainda bem que não tem programa sábado. Mas tem segunda! Capela! É uma segunda, aconteceu muita coisa. Você quer, Capela, analisa pra gente aqui, ó, essa prévia do Palmeiras. Pode analisar. É, foi a mesma cultura. Fique à vontade. Eu não quero mudar o assunto aqui do debate, obviamente, que é Palmeiras. Mas eu não sei se vocês viram aí que falaram que alguns jogadores do Palmeiras foram detectados com problemas de saúde mental. Que emocionalmente o time está abalado. Alguns jogadores estão sentindo. Por que perderam a cabeça lá? Não quer dizer. Perderam a cabeça. Não, Rona, essa não foi legal. Perderam a cabeça. Não, mas o negócio é o seguinte. Eu acho que muitas vezes é oportunismo, né? Acho que o clube poderia, então, revelar esse tipo de coisa. Porque me soa muito. O Palmeiras começou a soar na temporada. O Palmeiras está jogando só uma competição. O Palmeiras vem de uma derrota no Derby. Viu a vantagem para o líder ficar ainda maior para o Botafogo em relação ao Palmeiras. Então, apresentem isso aí. Porque me parece uma baita de uma desculpinha. Um baita de um oportunismo. Em relação ao jogo aqui, para não deixar passar batido. Ela que perguntou, né? Exatamente. Eu acho que o Dudu deveria ser titular no Palmeiras. Ah, eu também acho. O Dudu deveria ter uma sequência entre os titulares. O Felipe Anderson está jogando com o nome que ele se consolidou no futebol italiano pela Lazio. O Maurício ainda não conseguiu se consolidar numa poção específica que é um baita de jogador polivalente. Esse machucou agora também, né? Pois é. Mas o Abel está perdido, me parece, Renata. O Abel está perdido. A zaga, para mim, Vitor Reis e Murilo. Eu acho o Murilo mais jogador que o Vitor Reis, que é bom jogador. Já voltaria com ele. Está voltando agora, é bem verdade. Mas o Dudu, para mim, é incontestável. Deveria ser titular desse equipe do Palmeiras. Nenhuma semana, esse cara muda de ideia, esse cara, velho. Porque essa mesma escalação aí, contra o Corinthians, na segunda-feira, nós fizemos aquele enlace todo. Ele falou que ia amassar. Ele falou, nossa, ia amassar. Agora ele está falando, meu, você não está bem, velho. Quando o Palmeiras, em crise ou não em crise, o que seja, porque foi um baque, perdeu o derby, isso é inegável. Já empatou com o Bragantino, aí empatou com o Fortaleza, perdeu para o Palmeiras, não vai perder para o Guilherme. Ah, vai, ah, vai. Chega, Palmeiras, ó, acabou no ano, acabou na temporada. Acabou. Cara, o Chico está sendo contaminado pelo Ronaldo, acho assim, pela loucura um pouco. Pode ser, pode ser. Eu não sei o que está acontecendo. Não, mas ele tem que acreditar, porque agora é reta final, se não for agora, vai ser quanto? Irmão, eu estou com 39, eu estou com 39, eu estou com 39, eu escapei ainda, eu estou com 39. Eu posso, com 22 anos, acreditar em Papai Noel. Mas você acredita no título do Inter? Acredito mesmo, mas aí é, aí existe a chance. Não, mas sobre a escalação do Palmeiras... Essa história é meio estranha. Não, mas eu acredito. É um grande time, claro. Para mim, para a próxima temporada, tem que contratar peças pontuais. Nessa partida, eu concordo com o Capela sobre o Felipe Anderson, que é um cara que chegou com status de craque, não está conseguindo jogar bola, mas eu não entraria com o Dudu. Para mim, o Maurício é um jogador que ele, com o Veiga, quando estava bem fisicamente, fizeram uma dobradinha legal em partidas importantes. Então, para mim, seria o cara que eu entraria na partida, já adaptar esse sistema e seria a mudança que eu faria nesse time. Caio Paulista também tem que começar a jogar bola no Palmeiras, né? Piqueires também não volta nunca, né? É, o Piqueires faz falta nesse time. Agora, já que o Ronaldo não vai dizer, eu vou falar. Fala. Eu vou falar. O Everton, você está em dívida, porque você é maravilhoso. Mas você falhou. Você falhou no derby. Tem que se recuperar longe. Estevam, é tudo no Estevam. Esquece o resto. O resto é resto. É aqui. E sabe onde também que não é resto, não? Onde? Veiga. Veiga e Estevam. Estevam e Veiga. E sabe quem que tem que dar aquela chegadona, Dede? O que é isso? O Gustavo Gomes. O Gustavo Gomes. E é pra o Grêmio. Você torce por ícone, meu amigo. O que é isso, velho? Você torce por ícone, meu Puparmer. E o resto, não preciso falar com mais ninguém. O que é isso? Vai, vai, Chico. Dá um praia, Lili. É, porque hoje é contra o Grêmio. E se o Grêmio não ganhar, e o Corinthians ou Vitória ganharem, o Grêmio fica atrás. Dá licença. Boa, boa. Dá licença. Chora aí, Jermany Cash. Oh, menino lindinho isso aqui, ó. Ei, o Bratwack. Oh, Reinaldo. Oh, menino lindinho. Nossa, é Chico. Que coisa horrível. Deixa eu ver quantos gols ele tem no Brasileirão. Martim, Martim. Eu vou tomar dois Bratwack hoje. Martim, gol dele. A briga tá boa, porque é o time mais feio, hein, mano? Convocado pra seleção chilena. Convocado pra seleção chilena. Lantero das eliminatórias. Esse aqui tá devendo um pouquinho, mas assim... Olha o bigode do homem. 40 e 11. Mas ele faz uma composição ali, né, por dentro, lateral, pá. Esse aqui por dentro, chegando, cai pelas beiradas, seleção belezotando. Esse aí também é só... Só cisca. Só cisca. Só cisca. O tamanho, né, pai? Esse bicho aí é alto. O Gomes, Murilo, Vitor Reis. Vai por dentro, não quer saber. Só cisca. O Dodi, o de guarda. Esse aqui, esse aqui. Esse aqui. Tá tudo bem? Tomou café hoje? Almoçou legal, beleza? Oh, meu Deus do céu, pai. Se tiver pênalti, tamo tranquilo, suave. Na bola parada, ele é um gato. E o Jamerson? É. O menino lindo. É, a defesa melhorou um pouquinho. E ele? E ele? E o Pedro? E ele? Mate, tamo junto. Mate. E o nosso técnico, com quantos números de jogos? 800. 800. Como jogador em técnico. E isso, Renato? Vamos ver, Renato. Vamos ver, Renato. Eu já falei sobre isso. Você sabe que eu te amo, né, Renato? Você sabe que eu te amo. O Abel Ferreira sempre leva vantagem. Hoje é a hora da vingança, né, Renatão? E isso. Em comemoração. Abel Ferreira. Aí é a chave de tudo. Ai, dá. Pilhou os caras a semana inteira. Entrou na mente de todo mundo. Você falou em problema psicológico? Aumentou. Porque ele deve ter pilhado todo mundo. E vai aumentar hoje. Deixou todos ansiosos. Ansiosos e muito esperançosos pro jogo de hoje. Ele não vai deixar barato. Não é possível. Por isso? Assino agora. Assino agora. Dedê. Era você, Dedê, que tinha que fazer esse discurso. Não eu, Dedê. Rapaz, que preleção, hein? Dito isso, 0x0. Vamos juntos, boy. Vamos, time. Não, gente. Palmeiras não pode mais empatar. Apesar de que, olha só, se empatasse também pro meu Inter, não era ruim. Mas o jeito que o... Pro meu Grêmio também não. Não, o teu Inter, o teu Inter, não sei se a gente fala depois, o teu Inter vai passear. Ah, vai. Não, eu vou fazer a preeleção do Fluminense, hein? Deixa que eu vou fazer a preeleção do Fluminense depois, hein? É o Mano Menezes, que ela adora. Adora, eu gosto. Hoje não, mas os outros 364 dias sim. Mano, é o seguinte, Mano. Aqui, ó, Mano, hoje... Mas hoje esquece. É, mas do jeito que vocês falaram do Palmeiras, parece que o Palmeiras jogou mal pra caramba o Clássico, né? Ô, Rona, pera aí. O Clássico não se joga, se ganha. Você que ganhou do Palmeiras já fez a sua parte agora, e agora, Palmeiras e Grêmio? Porque só pra avisar o Denílson também, que ele começou a falar aí o seguinte, eu vou falar o seguinte aqui. Clássico não se joga, se ganha. E é o que aconteceu. E não adianta ficar perdendo a cabeça. A todo momento ficar perdendo a cabeça. Não adianta. Eu não quero ficar lembrando dessas coisas, mas não adianta ficar lembrando. Agora, se você tomar dois Black White aí dos tios do Grêmio aí, você vai melhorar. Toma dois Black White, se vai jogar mal. Agora, eu quero falar uma coisa pro Abel. O Abel comparou aqui na entrevista, depois do Clássico, que ele tomou a salavada, o zonzo. Lá, ele perdeu a cabeça também. Aí, ele falou do Ayrton Senna. Abel, Ayrton Senna tem três mundiais, velho. Três. E você? E o Ayrton Senna era corintiano. E o Ayrton Senna era corintiano, tá? Ele foi pro Mundial, não era impossível. Tá? É isso aí. Você não vai imaginar, rapaz. Não, esse cara não bate bem, velho. Não bate bem. O cara falou do Ayrton Senna, velho, é corintiano. Dito isso, depois, você vai fazer o seu palpite pra Palmeiras e Grêmio. Eu não vou nem assistir esse jogo aí. Vai tomar uns Bright White só, né? Eu vou tomar um Bright White. Duas pedrinhas? Duas pedrinhas de Bright White. O Bright White. Cestor, férias de contas. O Corinthians me deixa assim, o Corinthians, a hora que eu tô lá em cima. O negócio, sabe o que que é, pôr, né? Não sentir dores, não é, Chico? Opa, opa. Vai ser bom. Você tá aí.